E aí galera, nesse vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês o airdrop desse game aí, NFT que vocês estão vendo aí, que é o Poke Monsters, tá ok? O Poke Monsters pode dar muito bom pra gente aí fazer esse airdrop e a gente vai receber os tokens deles aqui direto na nossa carteira só por fazer esse airdrop, então não deixe de fazer, já chegou aqui no vídeo, deixe seu like, sua inscrição e comente se vocês já tem algum tipo de game que vocês gostam aí, vocês já estão jogando, esse aqui é o airdrop do Poke Monsters, tá ok? A gente vai receber cerca de 120 moedas do jogo do game, sabe que os games de NFT tá ficando cada vez mais complicado o valor, então se você conseguir ganhar em airdrops é muito bom aí, a gente está ganhando os tokens gratuitos, então vamos começar o airdrop aqui pessoal. Então aqui é o site oficial do Poke Monsters, ele vai ser distribuído os tokens dia 5 de setembro, não deixem de fazer esse tipo de airdrop, que muitos de vocês vão ter a oportunidade de ter o token e já jogar o game gratuitamente, só com os tokens você já consegue comprar aí alguns NFT e começar a jogar. Então, eles estão pedindo aqui para a gente fazer o que? Esse aqui é o site onde a gente vai completar o airdrop, tá ok? A gente vai descer aqui, não, não, se vocês quiserem comprar a moeda, vocês que vêm, eles querem comprar, não, não, eu não indico vocês aí a fazer compra, cada um gerenciar o seu risco, tá ok? Então, descendo aqui embaixo, o token vai ser distribuído dia 5 de setembro, tá ok? Quer dizer, vai terminar dia 5 de setembro aqui o airdrop, vou passar certinho aqui para vocês, e a distribuição vai ser dia 14 de setembro, tá ok? Então, dia 5 de setembro é o término desse airdrop e dia 14 é o pagamento para todos que fizerem o airdrop aqui desse que é bem fácil de fazer. O que a gente tem que fazer aqui? Essas três tarefinhas aqui apenas, tá? Seguir esse grupo aqui de Telegram, esse canal aqui também, esse Twitter, esse YouTube e retweetar esse post marcando 3 amigos, deixa o arroba de vocês aí embaixo para todo mundo poder marcar. Então, vamos fazer as tarefas aqui, vamos começar a fazer tarefas seguindo esse grupo do Telegram aqui primeiro. Já vamos começar aqui, então é só entrar nesse grupo deles aqui e voltar lá de volta no formulário. Vamos seguir esse outro canal aqui do Telegram, vamos entrar aqui também. É esse canal do Telegram, vamos entrar aqui também, silenciar aqui e vamos de novo a outra tarefa aqui. Vamos entrar nesse Twitter deles aqui, nesse Twitter que eles estão pedindo para a gente fazer aqui o Twitter. É esse Twitter do Pokemonsters, vamos voltar lá de novo. Eles estão pedindo para a gente entrar nesse canal do YouTube aqui, eles querem que a gente faça esse canal do YouTube. É só se inscrever nesse canal do YouTube deles que é o oficial e agora dá um like e postar e marcar 3 amigos nesse Twitter aqui oficial deles, tá ok? É esse post que vai abrir para a gente, a gente vai dar um like aqui e retweetar com comentário e marcar 3 amigos. Deixo o arroba de vocês aí embaixo na descrição do vídeo para que todos possam fazer um seguir ao outro. E se você não tem seguidor, faça isso que você vai ganhar seguidor aí, porque um vai seguir. Todo mundo um segue o outro, pode seguir meu Telegram, meu Twitter que eu sigo vocês de volta. Tem aquele ali, tem esse aqui. Então vamos nessa pessoal. Aí vocês podem escrever uma mensagem, escrever sim, Goodgame, NFT, Pikachu, você pode escrever alguma coisa aí relacionada ao Pokémon. Então depois que a gente fez isso daqui, a gente vai aqui em submeter a Submit, eles pediram para a gente apertar aqui em Submit, então a gente vai apertar aqui exatamente Submit. E aí eles estão pedindo aqui o nosso link, eles vão pedir aqui para a gente pegar o link do seu perfil do Twitter, o seu arroba do Telegram e a sua carteira de BP20. Então vamos pegar aqui pessoal. A nossa carteira de BP20 pessoal é essa aqui de Smart Chain, a gente vai apertar nela aqui e vai apertar aqui em Copiar, beleza? E vai copiar o endereço aqui da sua TrustWallet ou pode ser da Metamask também, então eu vou colocar aqui submeter, vou colar aqui a minha carteira. Vou colar aqui, eu acho que vamos ver se vai salvar aqui, vamos voltar a pegar agora o Twitter. O perfil do seu Twitter pessoal, vocês vão aqui no canto esquerdo aqui em cima nessa bolinha ali ó, que é o seu perfil, vão apertar em perfil e vão apontar de novo para o lado direito aqui nessas três bolinhas aqui. Vamos apertar ali, vão apertar compartilhar ali, que é compartilhar o seu perfil, vai abrir a opção de copiar aqui embaixo. Você copia certinho aqui e vai colar lá no, vai dar certo, vai dar certo, vai colar aqui ó, o perfil certinho e agora arroba o username do seu Telegram. Eu arroba o username é o mesmo que eu uso aí no Twitter, vocês podem também, se vocês não tiverem, se arroba o username, vocês têm que configurar no seu, no seu Telegram, tá, esse aqui é o arroba o username em Telegram. Depois de completar isso aqui, você vai apertar aqui em Submit. E aí já vai dar certo aqui para a gente. E aí vocês falaram que já está sendo checado aqui, em breve, tá beleza? E aqui embaixo gera o link de referência da gente. Então aqui já tem o link de referência, que você pode compartilhar com todo mundo aí, que queira estar fazendo o Wordop, para receber mais algumas moedas, né, como eu falei para vocês, os referidos ganham aqui mais 80 cada um, né, 80 moedinha. Então pessoal, é muito interessante esse jogo, parece que ele está sendo, ele é muito bem feito, eu vi aqui o vídeo, vocês viram o vídeo comigo ali, ele é muito bem feito mesmo, não é... Muitos jogos que são bem feitos sim, então bem dizer assim, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Vou copiar o link aqui, beleza, aqui ó. Se vocês verem, o site é muito bem montado, ele vai ser um Play to Earn, é, joga para ganhar, então... Isso que é interessante para a gente, então a gente conseguindo os tokens gratuitamente, e esse jogo, vocês sabem, né, pessoal, tem um hype muito bom, ainda mais que um tema aí de Pokémon. Pokémon, então a gente vai poder aí, já ter oportunidade de já estar com uns tokens do game, então é muito bom, a gente está fazendo isso aqui, vocês podem ver que as cartas NFT vai ser as cartas do game, é muito legal, é muito top isso aqui, para quem é da época aí dos Pokémon sabe que é muito bom isso aqui. Vou ficando por aqui com o vídeo, pessoal, e é isso aí, valeu, então. Tchau, tchau.